Começou... Thing Liquid versus FaZe, a Liquid é Brasil, porque vem de Cádian, Twist, Zeke, Darnafly e ele, o Brasileirinho Skulls. Vamos! Pelas Américas, pelo Brasil, tem ainda o coach Zelão e a FaZe Clan de Kerrigan, Frozen, Rain, Broke e ele... Valeu, valeu, pra quem aí, né, tava esperando, pra quem acordou aí cedo, valeu. Aqui, aqui acabou, as apostas estão abertas, vai ter que ter paciência, a Liquid vai ter que ter paciência, né, É um adversário duríssimo esse time da FaZe, ainda mais jogando de terra e na nuke. É um adversário difícil, é uma briga, né, é uma briga dura, velho. E aí, é um a zero. Um de HP, o Cádian. Um de HP, velho. Que loucura, né? Valeu esse só de USP. Let's go, FaZe Clan, torcedor vai, câmera nervosa ali. Ops. Forçou, né, time da Liquid, perdeu o pistol de CT, já forçou. O Yekindar, o Yekindar voltou, hein. O Yekindar tá jogando Counter Strike, velho. Dominar a parte de dentro, Frozen vai saindo ali, né, com o olho atento ao retrovisor, já se trombaram. O pessoal vai voltando do Secret pro Bombe A. Ó. Tão com medo do Bombe B. E tá todo mundo do time da Liquid na parte, né, tirando o Cádian que tá lá embaixo. Tem três jogadores ali, né, no Bombe A, no Miolo. Um salve pro Henriquez. Muito obrigado, viu? Tamo junto, velho. O Victor, Gal, como resolver o problema do OBS, o software dos caras é igual demais. Já pensou em contribuir um pouco, ajudar pra galera manter ele? Eu ajudei ele já, eu ajudo. Tamo junto, viu, Victor? Mano, hoje mesmo fechou, velho. Antes de eu começar lá, ele abriu e deu uma fechadinha. Eu tô atualizando as coisas, velho. Uma hora, uma hora resolve, velho. Tem essas instabilidades, normalmente sai alguma atualização, velho. Tô mantendo o Windows atualizado, tô mantendo aquele, o driver booster atualizado. Baixei o laço, o TED laço, mas o laço eu também baixei e tá de boa, velho. Hoje aí já tamo, né, mais um de ontem, não travou nada. Uma hora estabiliza, velho. Process, laço, esse mesmo. Acho que é esse, né? Driver booster é furada? É, será, velho. Até o momento eu não senti nada, nada ruim, velho. Bom dia, Gal. Bom dia. Suas livres são a melhor parte do meu dia, te amo. Te amo. Salve pra Jatai, Goiás, cidade do TRK. Um salve pro TRK. Process, laço, é bom? Parece que sim, velho. Cara, se o driver booster é ruim, qual que é o bom, tá ligado? Qual que é o bom? É nenhum, tá ligado? É nenhum. Um salve pra Goiás, tamo junto, né? O diretor Lelê, ele, pô, ele tem uma experiência brava de lan house, de configuração aí dos PC. Ele falou, Gal, o driver booster é bom, velho. Ah, baixar direto do site manualmente, mas aí é aquilo, velho. Aí você tem que ficar entrando no site, aí fala que tá tudo atualizado, mas sempre tem alguma coisa que não tá. É meio paia também, velho. Bom dia, Gal. Bom dia. A plasmose não é brincadeira. Contraí esse ano e quase perdi a visão. É uma doença que ataca o cérebro, os olhos e o feto na gravidez. Caramba, cara. E é uma doença que pode ficar inativa no corpo e aparece com a queda da imunidade. Caramba, cara. Espero que fique tudo bem aí, que seja tudo bem, viu, Alexandre Machini. Fala, Gal. Como junto? Fala. Sinto seu fã. Manda salve pra Barreiras e pede pro Pedro parar de pinar. Barreiras, um abraço, é um salve, Pedro Pinador, né? Pô, velho, eu sei que tem os cientistas, né? Os cientistas de hardware. Os cientistas de hardware, velho, é duro. Qualquer coisa que você fizer no PC, já tá errado, obrigado? Tem cinco meses. Muito obrigado, né? Tem os astronautas, os cientistas, os físicos. A partir do momento que você ligou o PC, você já errou. Então, nunca é o suficiente, não é? Nunca é o suficiente. Porque aí você tá sempre fazendo errado, velho. Cube do hardware. Aí, velho, tirando isso, não tem muito o que fazer, velho. É, então, o problema do Driver Booster é que os caras querem craqueados e ainda não querem vírus. Pois é, velho, né? Porque assim, se você... Eu peguei o Driver Booster pela Steam. Eu fui na Steam, peguei da Steam e comprei a versão lá, a versão Pro lá, né? E, velho, até o momento eu não tive problema. Agora, pô, se você baixou o negócio no, né? No torrent, aí eu não sei, velho. Gal, quando você vai jogar um de vez dois de novo, abraços Garopava Santa Catarina. Oh, um salve. Cara, essa semana aí, velho. Essa semana, um abraço Garopava Santa Catarina. Vou fechar as apostas, hein? Vou fechar as apostas. Bom dia, Gal. Bom dia. Quando tiver uma cozinha, cola aqui pra gente. Rain. Um espeto de peixe no restaurante do Poço Castelo. Tão junto. Nossa, é bom demais esse daí, viu? Nossa. Perto de São Carlos, ali na entrada, depois do pedágio de São Carlos ali. Nossa, esse espeto não é nem o espeto de peixe. É o espeto de pintado, velho. O melhor espeto de pintado que eu comi na vida, velho. No Poço Castelo ali. Últimos segundos pra vocês apostarem, hein? Vou já fechar as apostas. Frozen. Nossa, ops. Tá na roda, velho. Tá na roda. Será que vai... É muito difícil segurar essa face, né? Não aguento mais essa porcaria de elogia. Nunca tendo nada de porcaria. Porcaria, 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 porcaria. Como porcaria? Como porcaria? Como porcaria? Olha... Como porcaria? Salve, Gal. Salve. Meu irmão é piloto de kart e equipe dele somos eu e meu pai. Como faço pra te contar a nossa história? Cara, chapa, você pode, por gentileza, se você puder mandar no contato arroba gaules.tv, pode mandar a história lá que eu vejo e te respondo lá. Estamos juntos. Um salve pro Bex Game. O Levi, Caleb. Estamos juntos. Aqui, né? Já estamos o carequinha do Broke. 4x0, mal começou e já tá, velho, já tá enjoado, velho, né? Já está enjoado aqui. No que é o melhor mapa da face? Eu acho que o TR da face na nuke, que é onde eles começam a nuke por escolher a nuke, é o melhor TR do mundo nesse mapa, velho. Então, acaba sendo um mapa muito bom deles, velho, porque eles começam contra qualquer time do mundo, praticamente, eles começam e eles, é raro eles não botar uma pressão gigante, né? O time da face, ele tropeçou. Falta 3 pra nascer. Tamo junto, viu? Tamo junto, viu? A gente trouxe, né, aquele jogo, né, de FaZe versus Astralis, que a Astralis enfiou um cacete na FaZe. Foi um jogo totalmente atípico, velho. Tudo deu errado pra FaZe naquele, todos os clutches, tudo que rolou. Foi uma... Três minutos pra você tomar seu café da mãe. Obrigado, hein, ó. Tamo junto, Rain. Obrigado pra não se engasgar com o K. Si, Tim. Não, não, pô. Aí, é raro isso acontecer. Beleza, pode acontecer um jogo aqui ou ali, né? Mas, normalmente, o que acontece é isso que a gente tá vendo, velho. Um time da FaZe que bota pressão. Começa ganhando pistol, começa ganhando primeiro armado. Quando vê, né, um mapa aí, nuke, que normalmente é CT, os caras sempre abrem. 3-0, 5-1, 4-1, 6-2. Então, muito obrigado, viu, Reebs? Obrigado pelos 3 euros. É, tá dando uma ajeitadinha ali. Toda a estrutura. É, tá dando uma ajeitadinha ali. Gal, obrigado pela companhia. Faz um mês que perdi minha companheira de vida intensa e tem sido muito difícil esses dias. Caramba, velho. Deus peça, missão, velho. Gal, faz um esquema para trocar os nossos pontos por dinheiro de verdade. Obrigado, KKKKKKK. KKKKKKK. Tamo junto, viu. Nem imagino a dor aí do mundo, velho. Ops, já começou levando Skulls. Começou duro pro nosso brasileirinho Skulls, né? Começou duro o mapa aqui. Já tamo num 5-0. Tá 2-5. Quem matou mais do time da Liquid? Matou 2. Toma, Molotov. Ó lá. Caramba, velho. Caramba. O chinesinho tá achando o maior barato, velho. O chinesinho tá achando aí o maior barato. A Fly vai ter que achar algum... Algum milagrezinho. O Broke já achou o Twist. Nossa! Nossa! A cor pra entrar no hotel. Hotel que a gente vai ficar no passeio. Que passeio? O Qualex? O Cadian tá igual a Furia. Toda Fedorenta. Cheia de lextospirosis. Fedorenta. 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 Que isso, cara? Calma, velho. Calma, calma. Torcedor da Liquid e da Furia, calma. Começou agora o jogo, cara. Começou agora. E é difícil, velho. É difícil. O Cadian segura. Faz sua primeira killzinha. O pessoal vai lá. O pessoal vai atrás. É Rain Broke. Eu flash ou você flash? Você flash. Então toma. Flash aleluia. Flash lá no espaço. Agora tá cego. Mais uma flash aleluia. Pô, tá de brincadeira, Broke. É só pra dar aquele... Aquele, né? Ih! Tá aí. Tá aí. Vamos no vídeo. Vamos no vídeo. Fora Brasil. Team Gal. X. X. Lectospirose, né, velho? Caramba. Tá duro, velho. Tá duro. Para Liquid. 28 meses, Gal Gal. Obrigado pelos 28 meses. Estamos juntos. Charadinha do dia, Gal Gal. O que é pior? A lojinha dessa porcaria de estranho. Não, 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 não. Porcaria, porcaria, porcaria. Não, chegou o cara da porcaria. Cortado, Skulls. Fala aí, ó, do Brasil, pô. Olha o Skulls aí. Já amassou o primeiro. Corta eles, Skulls. Corta eles. Corta eles. É o stop da lojinha. Não. Ei, porcaria, porcaria, porcaria. Salve pro Catiouro Mirabamba. Catiouro Mirabamba. Protestos aí sobre clima de protestos. A gente vai começando a nossa sexta-feira, né? Bom dia. Já começou. Sexta-feira tensa. Será que dá certo? Abraço para a capital do Ceará. Salve capital do Ceará. O link do sorteio. Tem um sorteio, rapaziada. Pra acalmar aí vocês. O sorteio. Já participaram do sorteio? Sorteio de três PCs. Essa lojinha da tribo está falida. Lojinha porcaria nunca tem nada pra curar. Porcaria, porcaria, porcaria. Essas mensagezinhas capengas. A Aca de Cadigal queremos resgatar. A Aca de Cadigal queremos resgatar. A sua larga. Queremos resgatar ingresso em Rio. Lojinha porcaria. O que se despediu esse ingresso no Rio. O ingresso da Gamescom. Olha o Cadian aí. Cadian que bonito. É só agora a Rain. Aparentemente o time da Liquid vem pra vencer aqui o round. A C4 ficou. O Rain tá com pouca vida. Olha a Liquid aí, velho. Olha a Liquid aí. Chegou, velho. Chegou. Melhor arma do jogo, né? Chegou logo com a melhor arma do jogo. Pra quem está no YouTube. Estava perguntando. O link do sorteio dos PCs já está nos fixados aí, né? O áudio em chinês. É uma good, velho. É uma good total aí, né? Queijan, 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 queijan. Já tá o link aí do sorteio. Participe, velho. Participe aí. É só seguir as redes sociais. Estamos chegando a quase 100 mil. Em todas as redes sociais aí do G3XFC aí, velho. Que good é essa, né? Seis de TR já acabou. É difícil, velho. O problema é ficar só no seis, velho. Quando vê esse seis virar sete, que... Mas, ó, Skulls. Que bonito, hein, Skulls. Que bonito. Que bacana. Que bonito. Ei-se. 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 Ai, meu Deus. Arte porcaria. Arte porcaria. Não. Entendeu? Vamos. Olha o Skulls aí, ó. Ei. Que porcaria, cara. Mensagem porcaria. Tá aí. Que bonito, velho. O pessoal tem que gostar aí, ó. Monstro, né? Monstro sagrado, ó. Caramba. E de vinte balas, né? Ele fez, ó. Uma bala ele tinha na última ali, né? Rolou até um... Oh! Ele tinha uma bala pro último cara, velho. Vou pegar... Oxalá. Ei-se. Ei-se. Salve, Gal. Salve. Será que a Cabe traz algum item pra lojinha? Aquela porcaria de estoque tá vazio a décadas. Não, cara. Olha aí, cara. Porcaria, porcaria, porcaria. Ó. Essa daí é diferenciada, velho. Ei, Kajan. Falei que onde chegou, hein? Uma Fly consegue a killzinha. Liquid versus phase. Quartas de final. Diretamente da China. Já tivemos hoje, né? A G2 enfiou um 2x0 na VT. Toma. Kerrigan consegue ali. Uma balinha. O pessoal liberou, né? Essa parte do miolo ali. CT. O CT tá controlando tudo ali, né? O Skulls. Opa. Ué. Pacifista? Fotógrafo? Repórter? Eu não sei. Não atirou ali, né? Passou a C4 pro bombe B. O Frozen tá... É, esse 2x3 tá bom, plantado. Ele é meio duro pro CT, viu? Ó. 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 Qual é o teu conselho? Manda abraço para o Dimagic. Ah, aproveita. Dimagic. Aproveita o voo, velho. Vai dar tudo certo. O avião é seguro. Salve, Gal. Salve. Nossa. É, já lá. Já azedou. Olha aí. Tô falando. Esse 2x3... Olha aí. Esse 2x3, a partir do momento que plantou a C4, meu amigo, vira outro round, velho. Vira outro... Olha! Não. Porcaria, porcaria. Tóxico. É, então. Veniette. Que loucura. Que loucura. Uuê! 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 Gal, Gal, urgente. Você já ouviu falar pelo cara que roubou o calendário? Não? Ele pegou 12 meses. Uuê! Uuê! 45 meses. Deixei um carro popular aqui já. Pô, obrigado, viu? Tamo junto aí. Obrigado pelos 45 meses. Estamos juntão, velho. Tava o padeiro. E vamos voltando. Vamos voltando. Tu não acha muito a literagem essa parada de não ter torcida em 80% do Major. O maior e principal evento sendo limitado apenas a playoffs. Cara, eu acho. Mas... É o que é, né, velho? É o que é. Às vezes errado é o Brasil de fazer. Esqueci o que eu ia mandar. Ah, lembrei. Pois esqueci de novo. Ué. É? Às vezes errado... Errado é nós, velho. Vai passando. 48 segundos. Eco do time da Liquid. A FaZe já dominou, né? O primeiro tempo aí. Dominado pelo time da FaZe. Muito difícil de jogar. Eu falo, velho. Esse CTzinho. Você começa de CT na Nuke, mas você é amassado, velho. Na Fly. Conseguiu ali duas belas kills de 5-7. Broke. Devolveu. Caiu aí. Só o NAF. 4x3. O Yekindar vai com a pistola na mão. Ele e o Cadian. Tem smoke, né? Tem smoke. Saúde. Bom dia. Eu fui para a Alemanha e encontrei brasileiros. Depois visitei a Irlanda e encontrei brasileiros. Depois fui para a Inglaterra e encontrei mais brasileiros. Legal. O brasileiro está em todo lugar. Ele está. É God. Eu fui para Paris e adivinha? Sim. Também encontrei brasileiros e descobri que a Prefeitura proibiu a Inglaterra de patinetes por causa dos brasileiros terem causado na cidade durante Mejor. É. Então. É. Cara. Foi duro. Cara. Uma arruaça, né? Uma arruaça, velho. 3 e 7. Agora 8. Liquid 2. Quando foi no Brasil, impediram o mapa. Fúria está cansada. É. É. É calzinha. Aê. Bom dia. Eu não sei. Mais um time para nos trazer alegria e renda fixa. Eu não sei. Pode nós contar mais detalhes. Salve de Campo Mourão Paraná. Salve Campo Mourão Paraná. É a Kabum Laude X, né? Porque já tinha a Laude. Agora Kabum. Aí G3X. É uma loucura. A gente vai fazer o... O Tevo aí no YouTube falando que o Skulls merece um time melhor. Skulls está jogando. Lembra daquele dia eu e você suado jogando uma banquedinha na lã? Não. Não, que suado. Não. 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 Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vem pra Portugal Gal. Te amo melhor que 3. Salve Portugal, mas se é fique. E aqui em Dar queria um pouquinho mais. Quem conseguiu na Fly. 8 de TR já é muita coisa, né? 8 de TR já é um bocadinho, né? E aí. 10 de TR. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. Conseguiu, uma boa aqui Nossa, parecia que o round estava ótimo pra Liquid Não estava Nossa, Broke Tudo na mão do Kajian Nossa, e aí Broke 9x2, caramba Que amasso, hein rapaziada Ó, o pessoal vai gritando Carry gun, carry gun Próximo mapa já, velho Carry gun Carry gun Pô, GG, next, velho Vocês estão duros aí, hein Vocês estão duros Pô, que já levou ali, né O Yekindar Tinha caído aí, o Skulls Já está com 10 kills Matou o Hopes O Skulls, mano, o Skulls fez um bom primeiro tempo, né Último round aí do primeiro tempo Primeiro tempo aí decente com o Skulls Não vou, né 46 segundos E tem esse misto, né É uma paciência também É uma calma do time da Faze E vários rounds que o time da Faze nem estava com a vantagem Eles vão conseguindo, né Aquele 2x3 com a bola plantada Aí, ó Ren conseguiu o Skulls O Gal, o Italo tem 22 anos e sou o Cabasso KK Que isso, cara Manda um salve pro Italo Pong e o Carso KK Olha aí 9x3 Para a Santana do Jacaré NG O mercado hoje ainda está top Tem um mercado que chama Cabeção e uma cidade aqui perto Fui lá achando que era o seu imame Não era, não era O Hiper Cabeção Olha Que isso Ren é a melhor USP do planeta, né Obrigado, Kukum Tamo junto E aqui em Daro Olha onde passou o Skulls, hein Olha o Skulls aí Já conseguiu equilibrar o round 3x3 Ops Toma, Ops Precisamos desse round Gal Gal Tudo bem? Lembra de mim? Quero dar o meu pro Lopopan Estou sem grana este mês pros dois F Fortaleço a quê? Fortaleço Vambora 9x4 Bom dia Gal Um forte abraço Um forte abraço, viu Olha Obrigado pelos 32 meses Tamo junto Tiago O homem chegou O homem chegou A Líquid acordou Tem que ser assim É isso Broke do céu Broke do céu Já foi dois pra um lado Dois pro outro Ren e Broke Caíram Cadion Skulls também 3x3 Esse time da Fez Ele é enjoado Gaules Gifted Eram súbito Krumanderleine Salve 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 Os BR Deixe que ser pobre no Brasil e venha ser pobre em dólar E deixou um salve para o grupo Saco de Batatas de Balneário Camporiú. Os sacos de batata de Balneário, tamo junto. E a Quindana Fly tranquilizou. Tranquilizou se tava aí correndo algum perigo. Agora não está mais, né? Agora não está mais, sério. Bom dia a todos. Um salve pra geral da tribo. Capitão Cirrose aqui. Estou de ressaca, cheiro. Nossa, um cheiro aí, Capitão Cirrose. Novamente de ressaca. O drama, o drama. O Capitão Cirrose, velho. Hoje é meu aniversário e estou te assistindo do hospital. Torcendo pela alta hoje, pra ir logo pra casa. Tamo junto, vai dar tudo certo aí, velho. Salve, Gal. Salve. O Botafogo não ganha nem do Ranca Toco Futebol Clube. Por favor, faça a zica reversa pra sairmos dessa fase. Hum. Vai dar tudo certo, viu? Vai sair dessa fase aí. Salve, Gal. Esse Major vive em minha banca apostando contra os brasileiros. O que falar? Trinta e um meses tem. O que é que dá? Tamo junto, não manja essas gírias muito, mas é isso, né? É isso. A banca não pode parar. Salve, Gal. Tá bem? É amigo? É amigão? Manda salve pra São Caetano no ABC. G. São Caetano no ABC, 9 a 5. 3, 9, X, 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 Te Amo, Cabeça de Jato. Te amo, Tio. O Scus vai jogando, que esbarrador, você vai tentando bater ali da escada. Eu? O que é isso? Sentiu ali, né? O croc no capacete do NaFly? Salve, Gal. Vou indo aqui. Estarei indo acompanhar o G3X na Aquinas. Sim, que organiza a N3X. Tamo junto, segue uma no X. Tamo junto. Um salve aí, quem puder. Eu vou seguir você no X lá, Joinha. Tamo junto. Tão deixando sonhar, né? Devagarzinho. Tão deixando sonhar. Salve, eu não aguento mais ver o Brasil perder. Meu psicólogo tá rico. Ah, é. Durve. Te amo, Gal. Te amo. Bem. Agora é o grande desafio pro time da Liquid, né? Trazer esse primeiro armado. E a Kindar. Quem tá na torcida aí pela Liquid, esse é o round. Scus mata os dois. Ai, não matou nenhum primeiro, mas valeu. 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 E a Kindar vai passando. Legal. Legal. Devolveu aqui. 2x2. 30 segundos. Ropes e Broke. Ah, algo do comprometimento do Ropes, hein? Nossa. Deixou a HE só pra falar. Eu sei que você tá aí. Jogou o NaFly lá pra baixo. Ainda não. Caramba, o NaFly pegou a C4. Aí vem o plantizinho. Nossa. E aí o Broke. 10x6. Não rolou nem o plantizinho. Olha. Salve, Gal. Tudo bem? Salve. Joga em internet café simulador? É simulador de lan house. Dá para ver as mulas indo acessar a internet. É massa. Ah. Te apresento meu grande amigo. Jogelivei. De onde ele veio? Dula tribuneira. E o que ele merece? Ganar uma subzeira. G? 3. 10x6. 1 minuto e 5 de round. Décimo sétimo round aí pra gente. Tá faltando. O Kajian tá faltando um pouquinho. Fez todo show ali. Todo espetáculo. Mas tá faltando um pouquinho, velho. É quem dar? Ops, já. Não para, né? 17 barra 11. Há algo envenenada do Ropes. O time da Faze vai conseguindo muita vantagem aí no round. 4x3. O tempo é curto. O tempo é curto. O pessoal parece que não tá muito preocupado no momento. Beleza. Tem que defender ele na fly. Tem que defender ele na fly. Tem que defender ele. 3 bala. Toma. Caramba. Na última bala. 2x2. Na fly. Que bonito na fly. Ué. Ué. Ah, velho. O Kajian tinha ido guardar, velho. Ele tinha ido guardar. Nossa. Ele foi embora com a marmita, velho. Caramba, rapaziada. Ele foi embora com o presente, velho. Nossa senhora. Ele foi embora com o presente. É. É. Caramba. Uuuh. Cuega U. Aqui já foi no próximo mapa e eu peço 12 pistolas. Nossa, velho. Mano, fiquei abalado agora, velho. Fiquei abalado, mano. Eu fiquei... Nossa, abalado. Nossa. Abalou, velho. A baladinha é de leve, né? É 11x6. A baladinha é de leve, né? É 11x6. Tem aí, ó. É 11x6. Tem aí, ó. Escondido o Ren. Toma, marreca. O Kajian fala da AW dele. Ainda bem que guardou, pô. Ainda bem que guardou. Agora tudo faz sentido. Ô. Beleza. Eu não tô sabendo não, Hot. 3x5. A Liquid pode tá viva. Já pegou a informação. Ropes agora sem salg, né? Kajian não confiou nos companheiros. Como brasileirinho não confia no CSBR. Essa foi uma lição. Acontece isso. Não. Ô. Kajian. Salve, Gal. Salve. Obrigado. Manda um salve pra galera do Sons of Prata, que são horríveis no CS. Os Sons of Prata. Ó. Sempre fica, né? Sons of Prata. Aqui é tudo nosso, velho. Aqui é tudo nosso. Dá pra buscar, velho. Dá pra buscar, ó. 46 meses. TMJ. Tamo junto. Ó lá, buscamos. Que beleza, velho. Olha lá o Zelão. Comemora, Zelão. Comemora. Comemora. Vambora. Muito obrigado, viu? Pelos 46 meses. Hoje aí, muita gente é 35 meses. É 36 meses. Um salve aí, Julián. Os galera do Sons of Prata. Sempre ficam no CS, né? Sempre querem mudar. Mas sempre ficam. Salve pra galera de São Ligero, Santa Catarina. São Ligero, Santa Catarina. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Trinta e dois meses menor que três. Tamo junto. Salve, Gal. Há mais de um ano que mandei a MSG aqui estava bem. O que é isso? Eu estou bem melhor e sinto que tinha que vir agradecer pela força. O que é isso? Tamo junto, viu? Marcolândia. Pô, velho. Muito obrigado aí, né? Por dividir aí os momentos ruins e os momentos bons agora. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Espero que continue aí cada vez melhor, velho. Vai correndo aí, Toma. Frozen só falta o Broke. Tá ali, escondidinho. Virou esconde-esconde, né? Virou esconde-esconde. Nossa, tem uma espada. Tá lá. Salve, Gal. Gal, 18 meses. Nasceu o segundo cabeçudinho. Obrigado. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado. Gal, manda um salve pro Abel Ferreira. Arias, qual sua banda favorita? Pô, um salve pro Abel Ferreira? Eu não sei, velho. Tô sem... Tô sem escutar muito, velho. Tô sem escutar, velho. No momento, pô... Mas eu acho que o ano passado teve show, tudo. Coldplay eu escutei bastante, velho. A Letty gosta muito. Eu gosto do Coldplay, velho. O momento aí. Quinze meses. Obrigado por tudo, Gal. Manda salve. Aviões do forró. Vendei. Um salve. Obrigado pelos 15 meses. Salve, companheiro. Cabeça de balão mágico. Cadê a voz do Brown? A voz do Brown. Não, ainda... Pô, tamo na humilde aí. De boaça. Um momento aí. É o que é, velho. Salve, Gal. Fiz uma prova de concurso ontem. Aí fui na mãe de Ná saber se passei. E ela disse que eu só passo se um tal de Gal lhe jogar de leste a voz. Não, como assim, cara. Aí falei pra ela, F de furia. Tá, aqui acabou. Tamo junto, Gal Gal. Tamo junto. Aí acabou, velho. Tô sim. 25 meses. Obrigado. Obrigado pela companhia diária. Tamo junto. Obrigado você aí pela companhia diária aí também, viu? Tado. Tado. Salve, Gal. Manda um salve pra cá, palco de coisa. Capão bonito. Twists vai conseguindo... Olha a Liquid aí, ó. O CT da Face não é tão bom. O TR da Face é muito, muito bom. Melhor que 3. Olha aí. Olha aí. Meu Deus, cara. Ziquei, velho. E o que foi tu? Salve, Gal. Dois anos de hipatitaria hipatetada. Manda salve pra galera do Espírito 5. Mano, olha esse outro que... Olha o Kerrigan, cara. Olha o cara. Pô, tava tão bleio. Olha isso. Do nada. Foi o quê? 2x5, cara? Salve, Gal. Bom dia. 2x4, né? 2x4, velho. Um dia abençoado pra você. 2x2. Meu sonho é te dar um abraço. Nossa. Te amo. Itajubá, MG. Oi, Itajubá, Minas Gerais. É nóis, velho. Caramba. 12x8. Salve, Marcelinho, velho. Tamo junto. Meu sonho é te dar um abraço também já, viu, Marcelinho. Vai rolar um dia Itajubá, Minas Gerais. É nóis. Caramba. Escuso, é GG ou é OT? É OT ou é GG? Nossa, e Equindar, né? Bonito. 3x2 ainda tá vivo. Ainda, né? Sobrevive aí. Nem acredito que faz 30 meses, tomei o sumido por conta da faculdade, mas sempre passa aqui pra Tivergal. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Obrigado. Aí tem que focar na faculdade. Não adianta. Aí depois vê live. Aí depois se já tiver aí formado no trabalho, né? Melhor, o gostoso é ver live no trabalho. Quem já tá vendo live no trabalho? Frozen? Não vamos perder aqui não, é líquido. Toma. Beleza? Bom dia, vai guardar. Hoje é meu aniversário. Manda sub pra mulas de presente. Eu mando. Jame, tamo junto, viu? 3x. Feliz aniversário, né? Vamos mandar aqui subs de presente. Esse time da Aliquid não tem sinergia, não tem alegria, não tem o CS2 Art. E isso, pô? Salve, Gal. Manda um salve para mim. Sou o Robinho, estou aqui da cela te assistindo. Tamo junto. Um salve para o PH. Um salve para o PH. PH 3x, tamo junto, viu? É, GG ou é OT. Ainda estamos lá. Round rápido. Ixi. E a Quintar? Que bonito ali, né? Colocou ali o... Tá passando? Tá passando? Cadian? Pô, um armado. Tem essa, velho. Um armado para a Aliquid ir para OT. 45 meses de sub. Obrigado. Tamo junto. Obrigado dos 45 meses. Manda um salve para a Taubastralis de Taubaté. Taubastralis de Taubaté. João Vitoro Almeida gifteiro de Eron súbito e Rosica 1. Fala, Zezé. Fala, Zezé. 38 meses de muita patifaria. Manda um salve para a minha Mejera Adriana. Mejera Adriana. Um salve, Mejera Adriana. Sete meses, Gal Gal. Tamo junto. Tamo junto. Sete meses aqui. Obrigado pelos 30 meses. Não, acabou. Mejera Acácia de Jundiaí. Mejera Acácia de Jundiaí. Aquele 2x4 fez falta, hein, velho. Mejera Acácia, tamo junto. Pô, a Aliquid, não sei, 2x4, velho. Vamos torcer até o final, acreditar até o final. Aqui já chegamos. O time da Fez levou um 2x3 com a bomba plantada, velho. Pô, o Kajan é clutch zero. O Kajan é o homem do clutch. Tamo junto. Né? O Kajan é o Kajan. Oh, na Fly. Quase que você morreu ainda na Fly. O Kajan é o Kajan. O Kajan é o Kajan. O Kajan é o Kajan. Que bonito, hein, velho? Caramba. Olha aí, né? Olha. Cara, que round aí, meus amigos. Disparos precisos, né? Disparos precisos. A Liquid está muito no jogo, velho. A Liquid está no jogo até demais, velho. Caramba, que round aí eu falei. Tinha que acreditar, velho. Tinha que acreditar. Vem, Ekindara. GG ou OT? Esse jogo está merecendo um OTzinho, não tá? Esse jogo está merecendo um OTzinho demais, velho. Tá? Tinha que acabou? Tinha que amar. Que bom! Estou emaka. Obrigado. A gente tá só esperando. 30 segundos. É matar o Frozen. Não é o que acontece. Beleza. 3x3. Tá queimando. Bomba plantada. 3x3, bomba plantada. Pulgão, 2x4, bomba plantada. Um 3x3 não vai ser nada demais, velho. É tudo nosso. É tudo nosso, rapaziada. É tudo nosso. Olha. Caramba, é tudo nosso, velho. Não. Vamos. Brasil. De beleza, velho. Caramba. Tá aí, rapaziada. 60 meses de um galo. Tamo junto. Tamo junto. Um abração. Tamo junto, viu? Caramba. Galto trampando. Que sou em T-Bom. Sou de Web e trabalho com IATM e BN. Mas a empresa tá tomando decisões que vão contra o que eu acredito. E tem uma empresa que acompanha há 6 anos. Que tem os mesmos valores que os meus. Breche me contrata. Seria uma 1. Porra, tamo junto, viu? Já mandou, já mandou o currículo lá pro Breche. Tamo junto. Bom dia, Gal. Bom dia. Já. Muito legal, velho. Muito legal. Primeiro cartório de registro de imóveis de São Bernardo do Campo. Primeiro cartório de registro de imóveis de São Bernardo do Campo. Tamo junto. Muito God esse documentário, velho. Gal, o que aconteceu? Que o Yekindar caiu tanto depois de parar de jogar com o Jame? Bagre ou gêmeo? É. O Yekindar... Ele tá voltando, velho. Devagarzinho, ele tá montando. Dois meses. Consegue me dropar um subzinho esse mês? Consigo. G, quatro. Três. Um de HP o twist, né? Um de HP. Consigo. Espero que as coisas melhorem, né? Salve, Gal. Liquid jogando o fino, velho. Muito obrigado por tudo que faz pela tribo. Te amo. Tamo junto. Muito obrigado. Te amo. Tamo junto. Faltando pouco tempo. Dezesseis, quatorze segundos. Vambora, Liquid. Meu Deus. Azedor. 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 Abraço. Abraço, velho. Olha, pontinha diferenciada, velho. Vamos se cuidar, galera da tribo. O vício do crack é algo horrível que mata e destrói famílias. Pior que isso, é só o guerril como o guaspe. Não, porra. Porra. Abraço. Salve, Gal. Salve. O que? Que flick foi esse? Que flick foi esse, né, velho? Já mandei sim. Aguardando algum retorno. Beleza. Frozen? O Mount Carrier, que no Mount passado, tava o maior barato, velho. Vai ter que trazer. Tamo junto. Salve para todos os programadores home office que estão assistindo a nossa Alicade. Te amo. Te amo. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Ah, ainda correu pro colo do NaFly. Quer dizer, o NaFly correu pro colo do inimigo, velho. É, 14 a 12. Pô, tá indo tão bom, velho. Tava indo tão bem, velho. Tava indo maneiro. Valeu, Gal. 30 minutos STMJ. Tamo junto. Bom dia, Galgal. Bom dia. Três meses aí. Vamos, Liquid. Quando vai rolar de novo o Edverso 2? Esse seto da fase tá igual a gola da camisa do Gaú depois que passa a cabeça. Tá frouxo. Mas eu falei, velho, que essa fase tem um ótimo TR, mas o CT deles é capenga. Né? Um salve aí. Pra onde? Bom dia, Gordinho. Bom dia. Tô com sete meses, seu lindo. Benites e Ramos e Aclícia. Que isso? Não tá parando, velho. Não tá parando. Que? Que horas no MBR? Tá fly? 3x... 2x4? MBR acho que não joga hoje. Manda um salve pra um Tzlan em Caçador SC. Um abraço, Gal. Um Tzlan em Caçador aí, tamo junto. 2x4 vai ter que... Pô, tinha que achar esse um pontinho aqui do milagre, da fé, da esperança. Gal, você viu o VVV jogando host ontem? Não vi. O que? O que? O que? O que? Tentar fazer live? Dormi duas horas. Nem dormir, pra dizer a verdade, velho. Ketjian. Salve Gal. BH é quem? 3 meses de sub-mais do sexto desde o Paraná. Olha, olha, Ketchum, que loucura. Ah, eu sonhei, eu sonhei. Caramba, ele pulou os tiros, rapaziada. Abraço para a Goiânia, Goiás campeão da Sera B2024. Salve, Goiânia. Ele pulou os tiros, velho. Cara, agora são três map points para o time da Faze novamente. Bom dia, Galgal. Bom dia. Estagiário como o Júnior sem experiência. Eu, cara, é por mim, mas não sou eu. Aceitar não está aceitando. Tratar é diferente. Caramba, estamos juntos, obrigado. Ó, o Broke deu até um... Caramba, Cajun. É, aqui azedou, viu, velho? Porque... Ó! Que isso, cordãozão do Twist, velho? Ô, mano. É a lei do ex, né? O Twist estava na Faze. Deio jogar, meteu logo o cordãozão ali, ó. Você é louco, né? Olha. Tralando. Salve, Gaú, ainda bem que é sexta. Vindo de uma semana tensa, celular roubado. Tem 40 graus de febre. Nossa. O que não nos mata só nos fortaleça agora pra cima. Vai deixar mais forte, viu, velho? Melhoras aí. Que você recupere aí, né? A saúde e depois os bens materiais aí também. 29 meses TMJ. Tamo junto. Tchau. Tá aí, né? Na Gwood, velho. Na Gwood. Zé Lão tá sorrindo ali, é bom ver, né? O Zé Lão feliz, a rapaziada tranquilo. Bom dia, Galga. Bom dia. Galva, salve. Estou em Luiz Akai em Brasília. Próxima vez que vier aqui seria uma honra te receber. Estamos aí desde 2018. Um abraço maior que três. Tamo junto, viu? Olha aí, um Isakai em Brasília. Que Gwood. Quando eu for, eu vou, hein? Gal, quando é que vai rolar um Darker daquele com o Pavinha? É um taco medieval. Não, Darker. Coisa boa demais. É? Darker, velho. Pô. O TEMO. Tamo jogando um jogo diferenciado, né? Bom dia, Galga. Pode me tirar uma dúvida? Se só eu sei a senha do meu cartão. Como a Laranjinha sabe que eu digitei a sinirrada. Agora isso daí. Tá na moda agora, né? Agora tá na moda, velho. Aparentemente... Bom dia. Bom dia. 30 e vários meses. Muito obrigada. Manda um salve pra minha sócia e sogra Adriana, que é obrigada a ficar ouvindo você aqui no nosso escritório de advogados menor que três. Salve, Adriana, advogada aí, Adriana. Tamo junto. Seja um dia aí maravilhoso no escritório de advogacia. Cadê a raça? Cadê a vontade de ganhar? É. Pequê quando perde, não tem mais raiva e sai rindo. Pequê é normal, Pequê. Eu não sei. Tá virando futebol. Palhaçada. Eu não sei. Eu não sei. Que culpa tem eu? Salve, Gal. Convôs e desde o início. Obrigado. Agora meu filho assiste você na hora de comer. Resigencia sempre. Vamos junto. Obrigado. Gratidão pra sempre. Amém. Tamo junto. Muito obrigado, viu? Olha. Ó, ó o zoio. Ó o zoio dele. Pô, é drama aqui, hein? Caramba, velho. Vambora, rapaziada. Bom dia. Bom dia. Tá humilde aí, pô. Ganhando, perdendo. Vamos ser feliz aí. Goal. Goal. Olha aí. 15 meses TMJ Tamo junto, obrigado pelos 15 meses Olha aí, ó Que isso, posso lamber a carequinha? Nossa, que isso, cara O chinês quer lamber a cabeça do Broke, cara Salve, Rio Verde O cara quer lamber a cabeça do Broke GG ou OT, né? A Liquid correu atrás Bom dia, Gal Bom dia A gente tá com saudade de brigar De ter raça na partida De xingar os caras Queremos felicidade Uma hora vai, velho Uma hora essa felicidade vai chegar Quer jump? Ui, a excuse ainda conseguiu 3x2 Beleza, vamos achar 3 pontos aqui Salve, Gal 1x2 A peca é um liquido Vamos, ela Beleza Mais dois pontinhos, rapaziada Mais dois pontinhos Ó, tomando um vinho ali, né? Bença, Gal Manda um salve pra Barueri Barueri, tamo junto, viu? Salve pra quem é de Barueri Salve, Gal Você tá bem? Tô bem 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 Ai, Smolotov Não pode errar Acabou a margem de erro Te amo Pô, obrigado Onde foi God? Oi, né? Faz, pô, parece que foi ontem, né? Agora há pouco aí Foi God O cinema, né? Cinema da tribo aí Cinema Oi Vibra aí, velho Foi God 15 a 13 Gal, Gal Quando você perdia Você saia rindo Achava normal perder Ou ficava furioso E queria atropelar geral O que é acontecendo, Gal? 7 anos Carregan Devolveu aqui em dar Ah, esse Perdoou Estamos juntos Te amo, tamo junto E um salve pra galera Que faz e fez mais de 100 Entrevistas de trabalho E não passou em nenhuma F Vai acabar Fala, Gal, Gal Ah, valeu, né, velho? Fiquei um tempo sem dar Para mim Mas eu te irei para você de novo Liquid é quem? Ah, noob Se escolha da Liquid Começando de CT Estamos juntos Obrigado pelos 28 meses Aí, ó O pessoal já tá Chamando um Bob Marley Eu acredito Vambora, Liquid Primeiro mapa foi bom da Liquid Ekindar Que isso? Aí jogou, hein, Ekindar Frozen Devolveu as 3 kills E aí sobrou o homem O Bolt A lenda O mito Bom dia, Gal Bom dia, Gal Ué Ué Caramba Eu Quando acabar Aqui a MD3 Nós vai descansar Eu vou descansar muito, velho Nossa Eu vou dar uma descansada legal, velho Caramba Caramba, mano Olha aí Que louco Não deu o tiro varado Salve, Gaulesaço Entregador do Mercadinho E percabeça aqui Aqui Deixei uma caixa de revistas Playboy em Braille Conforme pedido pelo cliente Sapo Cego Ué Ah, Ekindar Salve, Gal Quarenta meses Obrigado pelos quarenta meses Meus amigos Diga-me E que eles pesquisam Tudo em tudo E todos os jogos E Nossa F Broke Caiu também ali Pro Skulls Skulls conseguiu, né Pelo menos uma killzinha Tudo na mão do Ropes Beleza É F Nossa 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 Bom dia Bom dia Como estamos? Estamos bem Um abraço pra Dona Rejane E para o Sr. Wayne Que te acompanha diariamente Contra a vontade deles Abraço Dona Rejane E o Wayne Aí Um salve Liquid De CT2 Botando aí Quente, né Começou bem É Galo 2 Doido É Cruzeirão Ué Ué Nossa Que isso, cara F Gal, Gal O que você faz Pela comunidade Pelo CS É absurdo Te amo Já joguei CS Com você Na Vortex Eu era da Vila Carvalho Te amo Que rude Tamo junto E o Dentinho Olha o Broke Rain Toma Na Fly Cortou um Cortou dois Voltou Fez Flash Falou B é minha Pode sossegar Sossega aí Duplinha Sculls e Twist Aqui tá tranquilo É Molotov Pra punir aí Algum avanço O avanço Não veio Estão juntando Pro Bombe B A aposta Do time da Liquid É mais ali Meio e Bombe A Qual o Decider Decider é Mirage Se precisar De um terceiro mapa Espero que precise É uma Miragezinha Será que vamos chegar Na Mirage Seria God Né Uma partida aí Dessa Primeiro mapa Prorrogação 16x13 Negócio doido Bom dia T4 plantada Show É paciência Liquid Aqui ó Sculls Não tem o que fazer Não Ó Essa Liquid aí Tem músculo Pra ganhar Da fase Pô Chegou na Prorrogação No primeiro mapa Escolha da Face Brigou Olha o tempo Que já passou Isso aí Isso aqui Isso aqui tá errado Velho Isso aqui tá errado Fala Gaurdola Três anos de sub Você ganhou presente Projetos arquitetônicos Freio pra você E 30% off Pra tribo Olha aí Chama aqui É Os caras ficaram de boa Ficou de boa Salgal Bom dia Menor Bom dia Tem que ter a paciência Foi ali Deu uma olhadinha Viu se o pessoal Da Né Da Face Ia botar a cara Às vezes travar Algum PC ali Né Com o cara aberto Não aconteceu E aí Saiu Face Clan 1 Liquid 2 Saiu o primeiro pontinho O time da Face Clan Temos imagens Né Imagens Aí O belíssimo Palco Da IEM China E Chengdu Hoje e amanhã Né Jogos começando 4 da manhã E às 7 da manhã Hoje as quartas de final Amanhã As semifinais E domingo Aí 7 da manhã Grande final Grande final Aí Domingueira Grande final 7 da manhã Melhor de 3 Também Sabia 7 e meia da manhã Melhor de 3 Não é melhor de 5 Não é melhor de 5 Gal 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 Eu Eu Depois vamos jogar o que? Nada O jogo dos lençóis Eu vou dormir rapaziada Pô Ontem Acordei cedo Fiz a live Terminamos a live Sei lá que hora Fala Gal Gal 11 meses dando pra ti Mas acompanho desde 2016 Manda um salve pro Chinelão TMJ Um salve pro Chinelão Gal 33 meses Mula 100 juntas Obrigado pelos 33 meses Vai jogar mercadinho off stream Velho São uns brincalhão Salve Gal Obo por realizar desejos incríveis por tantas pessoas Ô tamo junto Meu primo pediu para ser um aranha E me precisava tirar a vida do meu papai menor que 3 Que isso? Ô Aliquid tá jogando aqui em 3 a 1 A Aliquid tá jogando Gal tem um macaco com 4 e Rui Power Quero vender no Witch Market Mas lá tem preço máximo de 200 dólares Como faço pra por mais? Nossa Aí não sei velho Bom dia CS2 E uma ótima cesta Bom dia 4x4 Salve Gal Um ano de sub Porém desde o começo aqui com você menor que 3 Tamo junto Hum Comendo Tomando terceiro café da manhã hoje né Falar a Gal Gal Tudo bom? Gal libera o Liminha para conhecer a Desiree Zuinicube em Curitiba Usar as paradinha e fazer a tatuagem do Taizon G 3 X Beijo Aqui deu bom hein Líquid Gal Ficou surpresa de você chamar Alexandre e não Gaulês F Frozen Um salve pra meger a Camila Gal Faz um comissão técnica pra estruturar essas perguntas pro Acariem Brincadeira parte Representa bem a gente nessas perguntas BFV Tamo junto viu? Opa Opa Bom dia Gal Gal Estamos aqui mais um dia Tá comendo o que é Big Cabeça? Tapioca E peito de peru e queijo Salve Cabeça de nós todos Mas o mesmo aqui Manda um salve pra comunidade brasileira na Irlanda Era 5x2? Comunidade brasileira na Irlanda O Frozen levou 4 bonecos 53 meses te acompanhando Um prazer poder ver tua evolução Te amo Abraço para Corbo Alegre e para a galera do ófice Aí ó 5x4 4x4 Olha lá 4x2 ó Aí ó Parecia que tava tranquila Aí ó Que loucura Galera do ófice Tamo junto viu? Bom dia Cabeça Ô Liquid Esse round faz falta Contra a face Playoff Você viu lá Nanook? Era um roundzinho De vacilo Que não tivesse tomado Tinha ganho Gal 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 Bom dia Deus abençoe você E as outras mulas Que estão no chato Amém Que possamos continuar lutando por uma vida modesta Sempre com humildade no coração G 3 X Um abraço Um abraço Gal Bora Boat Um abraço Ó, Kajan. O AsaW é full CT, hein? Ai, 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 Ekindar. Olha o Kerrigan, ele sempre marota, velho. É um marota, marota, lascado do Kerrigan, velho. Ó lá. Meu Deus, é um marota, meu Deus, é um marota, marota, lascado. Bom dia, te amo. Te amo. Azedou, rapaziada. Bom dia, te amo, viu, Eduardo? Gal, salve. Isso aqui tá desconsiderando o nego. O nego é cabeçando o gelo. Ó, ó, ó. As andorinhas voltaram. Aqui é o galo doido. Aí foram no 3x3 pra uma plantada, desesperou. O bagulho ficou louco. Tá estes pico. A Liquid tava com um ótimo CT na mão, né? Um ótimo CT. 3x3, tudo igual. Gal, manda um salve pra mas morra o grupo do Discord. Tamo junto, menor que 3. Mas morra o grupo do Discord. Tamo junto. E o Kerrigan, né? A calma que ele teve. A calminha que ele teve. Vai dar tudo certo. Boa energia aí. O chat vai conseguir esse emprego aí em Portugal, viu? Então, pras cadeiras vermelhas aí, o Nascimento, o Corso. Caiu a pressão aqui da Liquid. Podia tá um jogo aí de, sei lá, 5x1, 4x2 no mar armado da Liquid. Gal, há 37 meses atrás eu gostava muito de suas lives. Mas tenho que te falar a verdade que hoje em dia nada mudou. Te amo, Gal. Te amo. Tamo junto. Olha aí, coração Cádian. Tá aí. Olha lá. Muito obrigado, viu? A Astralis confiando esse campeonato. Te amo, Gal. Mano, a Astralis tá jogando fino. Por favor. Salve Recife. Tamo junto. Tamo junto. Quem puder. No YouTube aí, tamo só com 1.500 likes. É 3.000 likes. Chegar aí, pô, pelo menos cinquinho, né? Já tamo aí com quase 10 mil. Muito obrigado, viu? Pô, sexta-feira, 9 da manhã. Já temos mais de 30 mil pessoas acompanhando aí, né? Em todos os setores. Muito legal, velho. Muito legal aí. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Não, Live Pix não adianta chorar. Para te conhecer em Rio é nois. Olhe. Noéber e Rogal vamos te amassar. Bom dia, príncipe do Egito. Hoje você e sua família tem um dia repleto de bênçãos. Você pode continuar as nossas vias. Amém. Gal, Gal, 44 meses aqui. Aqui na Holanda já cestou. Short ride. 2 da tarde a caneta já caiu. Aí. Assim, no IF. Oh, ué. Dispulso. Olha o fogo. Punido. Punido. Caiu a nossa casa, Liquid. Caiu a nossa casa, Liquid. Nossa. Não estava bem. Não estava bem. Galão, nesse novo projeto da Kaboom, o que acha de contratar 4 grigos para jogar com o Noaizão? Aí temos chance. Um abraço. Gal, eu vou anotando, eu vou anotando. Vocês vão pedindo. Eu vou passando lá para o pessoal. O Neo já aplaude. Gostando do jogo agora, Face, né? Não estava gostando do jogo. Não estava gostando do jogo e, de repente, agora, o jogo está gostosinho aí para o time agora da Face, né? Salve, Gal, HJ, é meu aniversário. Oh, feliz aniversário. O M Xavier, aí, Xavier, feliz aniversário. Seja um dia aí, uma sexta-feira, aproveita bastante. Seja um dia especial. Hoje vai ter muito CS, né? Eu não vou estar aqui transmitindo por razões óbvias, mas vai estar passando aqui muito CS. A gente tem quatro melhores de três no dia de hoje. Começando aí, né? Depois, às 11 da manhã, velho. Temos aí bastante coisa. Solid e Odic. Às 11, 14 horas. Tem Redkens e W7M. Opa! Opa, Iekindar. Toma, Marreco. É nóis. Aqui é tudo nosso. É nóis que tá, hein? A Liquid voltou. A Liquid voltou. Calma, Liquid. Calma, Liquid. Ah, Liquid. Ah, não, porra. Ah, não, porra. Caramba. São os últimos jogos classificatórios da Redkens, né? Solid e Odic, às 11 horas. As 14 horas, Redkens de Venonzeira versus a molecada aí, né? Time de torneio, de sedezinho, W7M. Vai ser um jogo legal. 17 horas, Sharks em campo versus Galores. Time bom aí, né? Da Sharks. E um time novo do Detroit. A Galores do Detroit. E pra finalizar, temos Kaze versus Adal e Amigos, né? Jogos aí valendo as segundas vagas aí em todos os grupos da Redkens, velho. É bom que vai ter esses jogos. Porque aí também eu dou uma descansadinha aí. Tá puxado. Não, eu quisico demais. Eu peço perdão. 6x3, 6x3. A culpa é minha. Salve, Gal. Dois meses aqui. Porém, já tem vários. Manda um salve pro Rilão e o Bordin parceiros de ICS aqui. Rilão e o Bordin parceiro. Tamo junto. Olha. Kajam. Voltamos, hein, Liquid. Voltamos. Kajam. Que loucura. Grafite. Beleza. Ó, cuidado, dá pra entregar isso aí, hein, rapaziada. Muito cuidado aí. Acha que é fácil fabricar papel? Só quer presente só que é Noel? Acha que é fácil fabricar o mel? Ué. Vai guardar. Tá aí, ó. Correto. Vai guardar aí. Bom dia, Gal. Manda salve pro Home Office 40 meses. O Home Office 40 meses aí. Um salve que é um grupo, uma empresa. O Home Office 40 meses aí. Um salve. Gal, escuta a cal. Junta quatro pivete das biqueiras de São Paulo que troca tiro na vide real mais falem. Uma jovem. Se o Zé Miel e K sair da linha o professor ajeita. Vamos, cabum. Tamo junto, viu? Muito obrigado. Vamos ver, vamos ver. Aê, foi. Beijos, tribo. Amo vocês menor que três. Face up. Um beijo. Pessoal tá animado. Pessoal tá animado. Kátia? Skulls. Beleza, Liquid. Nossa. Nossa. Gal, pega no meu. Ah, não. Coração. Gal, te amo. X. Eita, vazou. Eita, vazou. Nossa. Você vê, ele tem que olhar pra cima pra girar, ó. Ok. Seis a cinco. Bom primeiro tempo já da Liquid, hein? Bom primeiro tempo, velho. Bom primeiro tempo aí. Cinco pontos de CT. Tá maneiro, velho. Se conseguiu seis a seis, tá ótimo. Kátia tá grandão, né? Aí, aí. Tá satisfeito com o que tá fazendo? Tá satisfeito com o que tá vendo na telinha dele? Dez a sete. Ótima atuação aí do Capitão Kátia. Obrigado pelos 41 meses e o José Pagio. É nóis. O Easts foi, duelou, conseguiu ganhar do Kerrigan ali o duelo. Pô, uma miragemzinha pra fechar aqui nosso, né? Nosso dia ser o desastro, mano. Pô, uma miragemzinha maneira. Manda um salve para a Defensoria RJ. Defensoria RJ aí, um salve. Ops. Uh, 2x2. O Skulls ainda tá ali, vivão. Nossa. Tá mortão agora. Skulls acabou pegando duas kills ali, o brasileirinho. Kátia no Clutch, 1x2, C4 já está plantada. É Frozen, é Broke. Kátia, mano. Brocou a arma. Ele sabe que o Frozen pode estar zoado. Ele sabe, né? Que é melhor ir com a AK ali. E... 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 Gostaria muito que o Frozen tem essa oportunidade. Estamos de volta. Estamos de volta. Não, que susto, que susto. Face 7, Liquid 5. Tava tudo na good, né? Gal, sabe me dizer se o Prime está com problema? Estou tentando renovar meu sub, mas não aparece a opção. Já foram 48 meses de sub. Estamos juntos. Eu acho que você tem que esperar um dia agora, quando acaba e vira o Prime. Eu acho que tem que esperar um dia, velho. Na fly. Beleza, Liquid. Beleza. Vai pelo celular que dá certo. Tem gente falando pra ir pro celular. Tem gente falando que tava assim também, né? Gal, manda um salve para os meus amigos Teuzeira e Dan, de Teixeira de Freitas, Bahia, G3X. O Teuzeira e Dan, de Teixeira de Freitas, na Bahia. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. Um salve. 10 meses Obrigado por 10 meses Obrigado por 10 meses Bom dia Conseguiu a kill Não vamos entregar isso aqui não Não vamos entregar isso aqui não Não vamos entregar isso aqui não O East está com pouca vida Estamos sem C4 Nossa senhora Não vamos entregar isso aqui não Que balão de ar Caramba Caramba Azedor rapaziada Azedor velho Caramba Caramba Aqui deu uma Vamos ver Vamos tentar Tá aí né É um server privado de rave Bem da hora Duas meninas online Depois vir lá Restorei o bocacaca E o cegode Galgal no rave Pelos velhos tempos A guizinha é god Velho Tá 5x4 Quem sabe 5x3 Que beleza Que beleza Bombe B Nossa É 4 plantada Manda um salvo Para o time Para o time do borel Para o time do borel O time do borel Voltamos Não dorme mais Te amo Obrigado Com as transmissões Estamos juntos Viu Proke E estão aí velho 8x7 Voltamos Existe uma segunda aba Onde você consegue mandar o sub Aí ó Mas como é que faz Para acessar Essa segunda aba 32 meses Te amo Gal Tamo junto Salve Gal Forte abraço Um forte abraço Tiltadinha de leve Mas vai dar Vai dar tudo certo Aqui para nós Da liquid Véio Caiu em equindar Isso não é bom Isso não é bom Não pode deixar Principalmente Os caras Fazer dinheiro Véio Não pode deixar Fazer ponto E nem dinheiro Véio Salve Gal Manda um beijo Para a Megera Alessandra Noronha Amo ela Mas ela Tildeia KKK F Ô Megera Alessandra Noronha Por quê Por quê Véio Nada para ela Na fly Beleza na fly Ops Consegue devolver 4x3 Pessoal ainda Com muita vida Puxa da face Flash na cara Travadinha de leve Ai 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 Sinal voltamos É drama Obrigado pela companhia Nesse momento difícil Minha filhinha Nasceu com cardiopatia Com Janine E ficou 5 meses Na UTI Graças a Deus Ela está em casa Obrigado Por tudo Amém Ai Tamo junto Viu E cada vez Melhorzinho Né Tô na fly Jogos Cedo demais Em Nossa Cedo demais Mas só a companhia Você sempre Você sempre tem crescido E não esquecido Do que sempre aprendeu Que isso Estamos juntos Deus abençoe você Sempre Ah você também Um abs do pastor Da tribo Não é meme E não esquece do like Quem está no youtube Quem está no youtube Quem está no youtube Deixa o like Salve o pastor da tribo É nóis Obrigado 1x1 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 Não deu Não deu Não deu Não vai falar que deu Caramba 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 Obrigado Pelos 42 Meses Tamo junto Viu Beleza 33 Meses De no ento A bala E só ganhamos Elisa Vem algo Grande Por aí Lá ele É Eu não sei Não sei Trinta e seis meses De prestações pagas Tamo junto Obrigado Pelos Trinta e seis meses E só Fala com eles Zelão Fala com eles Fala com eles Zelão Doze meses Obrigado Pelos doze meses Fala com eles Zelão Quatro meses Gal TMJJJ Tamo junto 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 Nossa Perante Beleza Gal Obrigado por deixar meus dias melhores Estou passando por uma fase difícil Eu te amo muito Te amo Viu Espero que as coisas que a fase difícil ela passe aí seja breve Viramos A Liquide virou Tá de TR Mapa de escolha da Liquide O melhor lado é TR Acho que dá pra Bom dia Acho que dá pra dar uma respirada Mas é É aquilo né Chocado Até o final aí Rapaziada Chocado até o final Dois anos que conheci o maior do Brasil e do mundo Tamo junto Tamo junto Tamo junto Ponto de interrogação Três ponto de interrogação X Obrigado Salve dobro de Las Vegas 44 meses a se sofrendo com o CS Já tá na hora de voltar nosso ciclo vitorioso né É Sem salve Dependemos do seu Não fui Não fui 9 a 8 Tamo de virada Tamo tranquilinho Tem que continuar assim S2 Muito obrigado Gal Manda um Jupe A minha megera Natália A Natália Salve Megera Natália 5x5 18º round Gente me parece né Que a Liquid Tá bem caminhada aqui Não é 27 Não é 30 meses São 29 meses Obrigado Tem amo Gal Te amo Quem escutou a chinesa mamou Ué Impressão Impressão Iekindar Beleza Iekindar Obrigado Por confortar Minhas manhãs No trabalho Um big beijo Para Gaules Um big beijo Aí tamo junto Aí é o trabalhador Viu O Leo Leozinho Tamo junto O Frozen Matou Skulls 4x4 30 segundos É correria Aqui acabou 20 segundos Ah que beleza Twistes Muitos meses Muitos meses Um abraço Um abraço Para a rainha Do Valorante E sua gangue Sergipana A deusa A rainha Do Valorante E a gangue Sergipana Salve a Bel O Renancim Aqui deu nós Iekindar Iekindar Duas killzinhas Ali do Twist Duas do Iekindar Maravilha O Gaules Gal Gal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Manda salve Para só melhor Que a furia G3 X X X X X X X X X Sou policia Em Portugal Portanto cuidado Salve Grande abraço Amo-te Amo-te Salve Polícia De Portugal Sai Gal Na fly Ué Sai Na fly Tu acha Esse time Da liquidy Muito melhor Que da furia Digo nível De jogadores Mesmo Te amo Gal Te amo Não O Istes O Istes O Istes Maravilha 11 a 8 43 meses Gal Tamo junto Dá parabéns Para o meu amigo Iguinho B Valeu Iguinho B Tamo junto Galera Vamos lá Velho Mano Eu até entendo Que vocês sejam burro Alguma parte Que tá escrevendo Que é melhor Mas aí vocês são Maldoso e burro Porque esse time da liquidy Não classificou Para o major Esse time da liquidy Ele não classificou Sequer para esse campeonato Jogando pela América Do norte Esse time da liquidy Perdeu o PM80 Qualificatório E tá nesse campeonato Porque os times Não conseguiram ir E estão no playoff Isso é bom Eles estão jogando Bem esse campeonato Mas você falar Que esse time É melhor que a liquidy Você é burro E maldoso Né Esse time da liquidy É melhor que a fúria Você tá de brincadeira Cara Né Não tô tirando O mérito dos caras Mas não conseguiram Classificar pro major Não conseguiram Não conseguiram Classificar nem Com esse campeonato S2 Né É brincadeira Cara Agora Tá jogando bem aqui Tá jogando muito bem A qualquer momento Pode ganhar Pode ganhar Mas enquanto isso Velho É um time bom Manda um salve Para um Do Choro De Eunápolis O Choro De Eunópolis Um salve Ai 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 11 a 8 Ops 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 Que loucura Salve Um salve Um salve Para a nave arena CWG em Salvador A nave arena CWG O maior server De irignarok No Brasil Tamo junto Tamo junto E o The Kid Ai Que não sabe Porque assiste aqui Com esse maluco Falando groselha Não precisa Já tá banido Ai Né Ai mais um favor Ai Já vai banido Ai também Né Então tá ai Agora assiste Sem o chat Liquid 11 Phase 9 Agora já não tem mais o chat Salve Salve Manda um abraço Para o Caio Tomasso O Caio Tomasso Tamo junto O Caio Tomasso Salve 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 Para o meu amigo Tetenzo Que está nessa hora Estudando alguém Tetenzo Tamo junto Viu Tetenzo Manda um abraço 57 segundos Beleza Katia Manda salve Manda salve Manda salve para meus filhos Vitor e Gabriel Vitor e Gabriel Tamo junto Pó Acalmou Salve É 12 e 9 Vai dar bom Tamo junto Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vasco da Gama Um salve para o Vasco da Gama Tamo junto Confira comigo no replay GG o OT hein GG o OT Dá para relaxar velho Acho que aqui né Tamo Tamo indo Aí dá risada Eles gostam Salve Um abraço Para o Matheus Vulo Rony Jeba E poderia falar Que ele não está Praticando um CS De alto nível Ultimamente O Rony O Rony Jeba Um salve O CS Aí no momento Praticado Não está de acordo Aí Segundo seus colegas Viu Rony Jeba É isso daí Velho Salve Gal Salve Estarei na SL Rio Com a Mageira Para te dar um abraço Tamo junto Viu Olha Por que você queria ir sozinho hein Por que você queria ir sozinho Tem que ver isso daí velho Isso daí Hum Bom dia Gal Bom dia É pra fechar aqui hein Vambora Salve Gal Salve GG GG O OT Sal Sal Ó Mira ali Sobe ali Mira no tijolo Ó Certinho Tamo junto Muito obrigado Viu O LCS O Papaco O Tcham O Tcham O Tcham O Tcham O Tcham O Tcham Nada pra falar Ou perguntar Esse mês Classe Van 37 Um abraço Um abraço Olha Que isso Broke Salve Que isso Broke 3 sem mira Não Duas Sobe Sobe Jamais Descer A idade Nossa Te amo Viu Alô Alô SL Alô SL Salve Gal Porque times BR Tomam tantas decisões erradas em game Excesso de confiança Manda um salve pra minha namorada Chayene A Chayene Que isso Quero Quero O replay disso daí Que que rolou aí Nossa Obrigado pelos 45 meses Estamos juntos Quero ver o replay Três Sem mira ali Ó Oi Gal Te amo Mas aí me dá um Mas aí me deu um replay Em terceira pessoa Vem Olha Aí já não tinha pego normal Ainda deu o replay Em terceira pessoa Na câmera aérea Aí não me ajuda Salve Gal Tem Rio e Getirio Vamos estar lá Olha aí Que rolou com a Getirio G3XXX Então o Rato Feliz Falou por cima Eu não li ainda A figura lá da matéria Mas Eu esbebi Nossa Que Um de HP Minha filha falou Gal Gal Primeiro Que mamou Eita Agora são nove horas De quarenta e quatro Aí acabou hein Às nove e quarenta e quatro A Megera vai ficar maluca Meu Nossa É Rain Aqui é praticamente Doze e onze Aí Manda salve Para o Pedro Torres Beleza Sabe Pedro Torres Estamos juntos Ops É Quem é oi Fibra Tem a oi O SL Isso Doze a onze É GG Ou é OT É mais Um pontinho Que tem Para jogar O time da Liquid Para fechar Salve Gal Manda salve Para o meu irmão Carai Mozão TMJ O Cry O Cry Estamos juntos É o Cry Não é o Carai Para o irmão Carai Mozão Um salve O Cry é o outro ali Salve Gal Meu parceiro Casca de Barba Manda um abraço Para a Fazenda Ribeira O Vermelho Trabalhando e vendo Nos coze a Liquid Amassar a fase O Ribeira O Vermelho Aí a Fazenda Estamos juntos Com Zelão Conversa com ele Zelão Um salve pro SJG Para o CRI Que jogamos ontem O CRI era ruins Ao pau Um salve pro SJ O CRI É então Não encaixou legal Né Não encaixou legal Mas é humilde O pessoal ali Conversando Parece que o time Da Fe está tranquilo O Neo parece Estar ali sossegado Momentos de tensão Gal Gal Sou de Franca SP Eu e meu soço Estamos abrindo Uma guinharia na cidade Onde dedicaremos 100% ao CS2 Que legal velho Ah podemos Podemos Bom dia Gal Como você está Finalmente sextou Essa semana Foi muito puxada De trabalho Mas vamos que vamos Tamo junto Tamo junto Fala Gal Gal Manda um abraço Pro meu amigo Abobrinha Ponto 1 metro e meio E 130 quilogramas F Abobrinha aí 1 metro e meio 130 quilogramas F Gal O Gal O Gal 54 meses Nessa patifaria Obrigado Nossa Nossa 10 de HP Que pecado O Skull Sane quase Salve Gal Acompanhando De Blumenau SC Bora fase Um salve Blumenau Olha O Kerrigan Viu só a cabecinha Toma Kerrigan Salve Gal Gal Manda salve Pro Guarunha Guarunha Beleza Vai acabar Vai acabar Vai acabar 4x2 Salve Gal Domingo é meu aniversário E 26 dias Clim das Bet Esse ano É tudo nosso Tudo nosso Tamo junto Viu Ai Broke Beleza Vamos de terceiro mapa Abobrinha Plasmose Da furia De tão ruim Que estão jogando Fora Guerri Yuri A RT Tá lá Comemora Zelão Comemora Liquid Daqui não passa Passou rápido Intervalinho Intervalinho Rápido Um salve Max God Max Doem Sangue Doem Vida Procurem Hemocentro Das suas Cidades Liquid E fez E quem leva Toma Mas sem dinheiro Nem pra comprar Uma rosa F F Toma Marreco Tudo na mão Do Hopes Bom dia Gal Bom dia Tá aí 1 a 0 Aliquid Está na frente Senhoras e senhores Aliquid Está na frente Que beleza 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 Salve Salve E Ajudar Aluna Que Consum Nascimento Ah Deu Sim Velho Com esse Delay Aí Ops Na Fly Nossa Senhor E aí Deu 1 a 1 Velho 1 a 1 O plantizinho É duro Ai 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 Velho Ai 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 Caramba Quando parecia Que Que Tava Legal É ter calma Agora Né Ter calma Aí Ai Da Bom Eu Tô Tô Com Vocês 5x5 Salve Salve Forçado Agora Do time Da Liquid Tá um Jogaço Gal é Muito Gusto Dessa Vez Mandou A Família Inteira Do Liminha Pro Campo Não Não Segue Ali Carigan Não Pegou Os Tiros Não Tomou Nem Dano Tomou Nem Dano Torcedor Vai Let's Go Phase Clã Let's Go Phase Clã Salve Gal Salve Salve Bom 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 dia, HOS-2. Bom dia. Bom dia, Gal. Bom dia. Bom dia, um salve para o Histórias do Apocão. G3X, um salve para o Histórias do Apocão. Fala, Gal. Fala, CCS. Muito obrigado. Não. Eu vou. Eu vou. Se Deus quiser, aí. Vocês vão? Bom dia, Gal. Bom dia. Nós todos. Salve aqui de Patos, Paraíba. Go, Caligão. Patos, na Paraíba, estamos juntos, viu? O que é isso? 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 Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Jesus é rei. Eu sou brasileiro e faço doações para moradores de rua. nem 21, nem 21, nem 31, nem 41, nem 51. Não, não, não é 51 meses. Aí, estamos juntos. Fala, Gal, 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 manda um abraço para as mulas de Maringá. Maringá maior que Londrina. Tamo junto, viu? Round aí, eco do time da Liquid. Salve, Gal. Não, não tá nada fácil, velho. O time da Liquid, né? Não tá nada fácil, velho. Já foi aí, né? O Skulls já tinha ido na Fly e Equindar, 5x2. Os dois jogadores estão lá na base TR ali, vindo pela parte ainda da televisão. 4x6, 1 litro de sal. É no dia 18. Tamo junto. Amém, velho. Tamo junto. Amém. Salve. Salve. 42 meses. Obrigado pela diversão. Obrigado. G, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 meses. O torcedor tá, let's go, FaceClan, let's go, FaceClan. Ele manda um salve para o Popozal de Americana, o maior aspa canela da região. O Popozão de Americana. Tamo junto, viu? O Popozão aí de Americana. Olha o Biluzinho aí. Um salve, Biluzinho. Obrigado aí pelo sub. 5 phases de TR, 1 liquid de CT. As coisas não tão fáceis, mas é a vida. Te amo. Se puder dar uma força. Ah, eu posso. Ai, na Fly. Deixou ali a Flashzinha. Nossa, que isso, Ren? Ah, mano. Ah, Iekindar. Iekindar. C4 vai sendo plantada. Azedou, velho. Comecei a correr depois que vi vocês falando da São Silvestre na casa da Prigo. Legal. Fiz 23 quilômetros no último treino de Longão. Que isso, hein? Uma maratona ano que vem. Olha aí. Clínio J. Gal. Tamo junto. Caramba. Atleta, hein? Atleta. Saúl, tá acompanhando a NBA? Quando teremos NBA no Gaules de novo? Qual será o jogador que passou no J. Gal. Jamurã. Tá vendendo, eu compro, hein? Tá vendendo, eu compro. É, foram tirar ali. Partida pausada. Tá azedo. O que que faz agora, hein? Só o Zelão pra saber, velho. O que que faz, Zelão? Fala com eles, Zelão. Fala com eles. Fala com eles, Zelão. Fala com eles, Zelão. Dez meses me perguntando como que eu vim parar aqui. Ah, nem eu sei. Manda salve pra minha irmã, Tayane, que tá fingindo prestar atenção na reunião enquanto te assiste. Olha aí. Um salve, Tayane. Só de boa na reunião aí, né? Fingindo que assiste. Arroz doce na furia? Te amo, Gal. Cara, seria God, né? O arroz doce. Tem espaço na furia? Não sei. Gosto muito do arroz doce, velho. Ó. Acha. Gal, 13 meses aqui inscrito, mas muitos meses antes te acompanhando. Chat da tribo é muito top. Sempre se apoiando. Parabéns. Obrigado, viu? Nossa, já foi aí. Cara, nessa correria, né? Tá um corre-corre. Não pega-pega. Beleza. Beleza. Já foi o outro lado. O Kajian tá matando um, mas aí já tá morrendo outro do outro lado. Salve, Gal. 44 meses. Salve do brasileirinho que conseguiu a cidadania canadense. Nossa, Galicinha. Beleza. Tá ótimo. Vamos junto aí, ó. Cidadania canadense. Ricardo, tamo junto. Beleza, Aran. Enfim. Chegamos, hein? Chegamos. Olha ali, pô. É 6x1, mas já tamo aí no virtualmente 6x2. A não ser que o Ropes faça algum milagre. Manda um salve pro escritorio. O Kajian Carvalho, Certeira e Figueiredo. Beleza, o espado. Se mandou uma mão. Ah, pô. Eu não consegui nem ler. Já queria que eu mamasse, cara. Não consegui nem ler. Sextou e o home office tá como? Ah, tá aturando, né? TMJ Gal. Tamo junto. TMJ. Tamo junto. Salve, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Salve, Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Tamo junto. Começa a trocação ali, né? O desentendimento no começo do round. Tudo ali no meio. E aqui em dar uma avançadinha. Vai morrer, hein? E aqui morreu. Morreu. Salve, trocou Zeras. Cai o Zeras. Tamo junto. Foi o Frozen. Rain devolveu no twist. 4x3. Quando você vai jogar tibia, faz a gringa tribo. Ah, eu não vou. Não, cara. Esse tibia. Eu peço perdão, velho. Mas não... Oh! Não vai rolar esse tibiazinho, velho. É muito viciante. É uma loucura. É um ritmo frenético, velho. Você começa a não parar mais. É isso, Skulls. Um item, Skulls. Duas kills dele, salvando o round. Avazedo ali, Skulls. Tudo na mão do Broke. E a Liquid vai trazer mais um terceiro pontinho. Ou não? Caiu o NaFly. Olha a vida do Skulls. Só falta sobrar pra ele. O Skulls tá com a C4. Tem ali 27 segundos. Vamos ver se o Skulls traz a terceira kill. Olha lá, o Skulls tá esperando. Tá aqui, ó. Beleza, Skulls. Beleza. 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 eu 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 joga fifinha pra nós por favor joga um fifinha malandro das ruas mas tem criança chorando não sai pra lá sai pra lá e é que entrar que bonita e quem dar o fifa já esse ano já não tá meado velho agora agora esse ano aqui já foi menos um ano aí de dor de cabeça e aí e aí e aí e aí e quem dar 4x3 vantagem da livre pode conseguir aí o seu né quarto pontinho já caiu eu tô meio frozen você vai organizar o major da tribo a ver os gringos em choque com vinte mil no ginásio agora 3x x liquid e aí 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 ó beleza hein Beleza a gente já consegue cego ali a primeira que eu vou voltar para as lobis matinais com ele minha e o Steligo faz falta o alastro menor que três saudades mesmo eu vou voltar e eu não sei se ele sabe agora que quem dar ali eu tô pegando informação e aqui em dar teve que correr ali para o Moscou e o twist ele não viu velho é quatro por três e seis por nove dez oitavo três mil terço e aí ficou né é tudo na mão do Skulls seis a quatro caminhando por sete a não ser pelo milagre velho máximo respeito a sua história obrigado acompanho desde 1.6 Jesus te ama amém Jesus te ama também velho e E4 sendo plantada galo que ele bem a situação esse mês apertou e eu escorreguei o praia para o Limas fortalece esse mês o time em em me contrata e deixa eu trabalhar na tribo g o les te amo te amo Gau, por que você não joga um jogo de terror com as mulas para nosso entretenimento? O demo. O demo. Salve. 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 Muito obrigado. Let's go, face, clã. O pessoal vai gritando. Let's go, face, clã. Let's go, face, clã. Let's go, face, clã. Joga nada, medroso. Eu jogo, velho. Eu jogo. Gal, Gal. Gal. Te amo. Te amo. 3, X. Fala, Gal. Fala, C. 2 é muito bom. Quando vai ter a gameplay das mulas lendarias novamente? G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X. Essa semana, essa semana, hoje é sexta, né? Essa semana, mas esse final de semana, hoje não vai rolar, né? Hoje, agora eu já tô no bico do corvo, velho. Smokezinha, flecha, aleluia. O time da Líquid precisa, velho. Não pode deixar, né? Tomar esse oitavo ponto aqui, não. Não sei quem dar. Beleza, Líquid. Beleza. 22 meses com velocidade para mim. O tipo contrário. Olha, beleza. 7 a 5. Último tempo aqui que é isso, hein? Foco total. Ops. Chate. Se vocês pudessem montar um time para jogar o Major com qualquer jogador em atividade, quais seriam? Nossa. Olha aí. É pra vocês. É pra vocês. Pergunta aí. É pra vocês. 57 meses. Obrigado. Isso aqui era mato. Olha aí. Dois meses de sub, mas acompanhado desde 2019, agora as coisas melhoraram e o subs vai e canta. Obrigado, gordola. Tamo junto, viu? Muito obrigado. TMJH. Tamo junto. Ouçam. C4 plantada, broke, frozen, excuse, twist. Precisa trazer, hein? Excuseira, bora. Twists, bora. 7 a 5. É pra empatar esse jogo aqui. Valgal. Casei em novembro e depois disso, se eu joguei CS três vezes, foi muito. Nossa. Eu não acreditava mais a parada. É real. TMJ. Tamo junto. Azedou. Não. Não. Meu Deus. O que aconteceu aqui, cara? Vou começar uma nova entreitada. Me desejo sorte. Uma boa sorte, viu? Te amo. Uma boa sorte. Vai dar tudo certo. Boa tarde. 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 Liquid 5, phase 8. Boa tarde. Jogo aí, né? Deu uma complicada. Legal. Vamos ver se a Liquid consegue trazer esse forçadinho igual a phase fez, velho. A phase também perdeu o pistol no primeiro tempo, mas depois trouxe um forçado. 3x4. Ainda dá. É o Skulls achar uma balinha aqui, velho. Bora, Skulls. Ai. Ai. Foi o Skulls. O Kerrigan é ligeiro, né, velho? O Kerrigan é ligeiro. Kerrigan. Tudo na mão do NaFly. Já foi o NaFly. 9x5. Azedou, rapaziada. Azedou. Achou a balinha aí. O torcedor não para. Let's go, Faze Clan, pra lá. Let's go, Faze Clan, pra cá. Caramba. Ah. Caramba. Amor. Amor. É bem, hum. Claro. livestmen– A CIDADE NO BRASIL 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 O último brasileirinho vivo na competição pode estar rodando dentro do servidor Skulls e o Zelão, né? Os últimos brasileirinhos da competição, treinador Zelão, jogador Skulls. Faltam três pontinhos para a Faze Clan. E não parece que esse time da Faze vai moscar aqui. Olha o que é, velho. Nossa, quase que ele levou ali o NaFly. O Broco está escondidinho. Marotadinho. Quem que vai imaginar? Quem poderia imaginar? Olha aí, ó. Olha de onde ele sai. O Frozen ainda cutucou. Toma na boca. Vai aí, 34 segundos. Ele gosta disso, velho. Ele gosta disso. Quem sabe um round aí para entrar para a história do Cadian aí. Ele gosta muito desse tipo de round. Não sei se vai guardar. Às vezes estou falando aqui. E ele já está pensando em como guardar, né? O Corvo está bicando. Ai, 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 ai. O que é isso? 3x2, 2x2 na Flaskus pouca vida né, pouca vida Nossa, explodido Skulls Skulls Fala que ele tava em choque, olha ele aí Sorria Skulls Olha, que beleza velho Vai, vai, vai Ai, o Kerrigan salvou, tem que pegar o Broke, o Broke pegou, na Fly tá com pouca vida, 3x4 ainda tem, né, o Lurkerzão aqui, ó, o Skulls, ai, ai, azedou, rapaziada, quantos milagres o Skulls e a Liquid, vai ter que fazer ai, é 11x6, caminhando pro 12x6, aqui ficou azedíssimo, azedíssimo, velho e o Broke ta lá, torcedor ai, né, ta ai, ta vendo, deu pra entender nada, cara, tem nada, ixi, deu, era, era um cartaz digital ali, né, mas o brilho tava alto, NT, né, famoso, nem tentou, nem tentou, é GG ou é OT, torcedores da Faze ai, do chat, do Brasil, do mundo, da tribo, pode comemorar, porque aqui são 6 match points pra colocar a Faze na semifinal, né, amanhã teremos ai a G2, numa semifinal, passou hoje contra o time da VP, né, amanhã tem Faze 2, é, Faze 2 não, G2 e Maus Sports, e o time aqui, né, da Faze, deve encarar, vai encarar as tralhes, né, ou não, ou não, Skulls, que beleza, Skulls cresceu, hein, rapaziada, 11 kills ali pra ele, C4 plantada, tudo na mão do Ropes, 12x7, eu acredito, eu acredito, eu acredito, aí 12x7 tem jogo, o torcedor fica meio ali, o Zelão tá, o Zelão ele tá ali também, no bico do corvo, né, velho, o Zelão tá no bico do corvo ali, tá ali olhando, olhar meio, né, Faze 2, é, 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 Faze 2, é Meu Deus, Frozen consegue a trade Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 2x2 Na Fly E Kajan O Hopes e o Kerrigan ali Kerrigan já tá com uma kill, vai pegar a C4 E vai girar Vai girar, vai girar os dois agora Já tão numa situação Deu linha, já pegou a C4 Quem tava atrás E quem tá indo na frente vai dando aquela olhadinha Só que eu achei que eles iam pegar o rumo Da televisão ali, girar a B Não foi o que aconteceu, tão pelo meio aqui Não quiseram gastar muito tempo Tão passando, tinha smoke Achei que quiseram Utilizar esse smoke ainda O Kajan vai passando Tá de AW ali, chegaram ao destino Eles queriam chegar no Bombe B Chegaram C4 vai ser plantada Liquid 7 Phase 12 São mais, né 5 rounds Ou não Nossa, tá tudo na mão do Kajan Kajan Ele gosta Ele gosta Ele gosta Que bonito Tá aí Tá aí Eles gostam de um memezinho, né Eles gostam Tá aí, meus amigos Tem jogo Olha aí Nossa, espado O Easts devolveu 4x4 Do time da Phase Não são, né Nem 4 armados Não são nem Para 3 armados São 2 armados aí O próximo E depois para fechar Vá aqui Vá aqui O Easts acha no meio da fumaça Skulls Será Vem escondido no Bombe Deixaram o cara da C4 Meio sozinho aqui Para plantar, hein Ó Olha aí Nossa Olha aí O EU cover, né EU cover Tá aí 12x9 É esse round Um eco E mais um round armado Para a gente empatar aí Eu estou no cinquinho de life, velho Quem duvidou Que eu ia chegar de madrugada Para os dois jogos aí, né Estamos daquele jeitão 12x9 Pô, mas eu aceito fácil Uma prorrogação Aqui 2MD3, velho É suave 2MD3, né Pelo menos Esse armado, né Pelo menos Vambora Pelo menos Esse armado Nossa Na fly Passou Pagou um pedágio Mas plantou Bonito Twists Hum Carrega Ele joga, viu Ele joga Guardian É só Vak, né Sequência De Vak Vai guardar Esse 4x3 Chama um aguardado O Broke Nem está se mexendo Pô Que jogo Nossa Nossa Ah Que jogo good, né 12x10 12x10 Vai forçar ali, né Tanto o Broke Quanto o Ropes Dropam M4 Deve vir pause aí Para trocar uma ideia E vamos ver No que vai dar Vamos ver No que vai dar Vamos ver Você tem Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu, velho, valeu E aí